Galera, presta atenção, todo mundo quer sobreviver, né? Comer, encher o bucho e tirar a maior onda, onda de playboy. Olha só ali, ó. Presta atenção. Ó. Vai jantar pra encher o bucho. Estão gostando do vídeo, galera? Compartilha meus vídeos, se inscreva no canal. Gente, vocês não tem que ser ruim, não. É ajudando o próximo que se recebe. Abra o coração. Abra o coração. Curta meus vídeos, que eles vão direto pro Japão. Um vídeo desse, gente, é interessante. Olha só. Lei da sobrevivência. Se você não come, fica pra trás. Se você come, come mais. Enche a barriga e anda mais. Vamos sim. Ah, eu falei demais que já voltou. Ô, gente. Que dano, nada. Foi o que vocês fizeram aí. Vocês curtiram meus vídeos, foi. Ó.